Fala, peixinho! Vamos lá! Vamos para a energia da semana de vocês. A propósito, se você não é inscrito, já se inscreva, tá? Para não perder mais nenhum conteúdo. E se você gosta do meu conteúdo, já deixa teu like. Isso me ajuda pra caramba, pra caramba. Vamos lá, peixinho! Vamos ver aqui a vibração da semana de vocês. De 21 a 27. Muito organizados, uma preocupação muito forte aqui sobre a organização, sobre gestão, sobre relacionamentos. Possibilidade aqui de viagens, tá? Pra caso algum signo de peixes queira viajar, tá favorecendo, sim, viagens. Muitas viagens, mudanças, tá? Mudanças gigantescas, tá legal. Ai, que hora que da hora! Mudanças, principalmente para os homens. E tem uma energia aqui que fala sobre planejamento e projetos para mulheres, tá? Então, vamos olhar agora. Vamos observar o pessoal que está solteiro. Peixinho que está solteiro. Esse signo de peixes vai conseguir um amor? Tem vibração para o amor? Tem vibração aqui pra namoro, tá? Tem vibração pra... Tem vibra... Opa! Namoro, pegação! Tem energia aqui muito forte pra pegação, tá? Vou dizer um negócio. Não estou sentindo ainda namoro, tá? Ou melhor, a intenção. Eu não estou sentindo a intenção de namoro. Mas que tem intenção de pegação aqui, tá gritante, tá? Meu pequeno conselho aqui é cuidem pra não engravidar, tá? A não ser que vocês queiram. Porque aqui tem um aviso bem assim, ó. Pá, pá, pá. Cuidado. Tá bom? Vamos observar agora os casais. Casais de peixes. Casais do signo de peixes. Buscando aqui novas formas de melhorar o dia a dia. É uma semana de mais leveza, tá? Muitos projetos, né? Os peixinhos aqui, os casais com seus projetos, dando conta dos projetos. A abertura aqui pra saírem, passearem. Os homens, principalmente, com uma certa dificuldade na comunicação, tá? Mas, tirando isso, assim, é tipo a comunicação um pouco mais lenta, um pouco mais difícil, tá? Ele até querendo falar bastante, mas tudo sendo muito mais lento, ok? Mas, tirando isso, tá tudo ótimo. Então, vamos olhar agora para os peixinhos que estão à procura de emprego. O signo de peixes, na semana de 21 a 27, vai conseguir uma vaga de trabalho? Gente, eu sinto, eu sinto sim uma vaga de trabalho. Mas, é engraçado que eu sinto que isso aqui pode ser para alguns, tá? Alguns recebendo uma vaga, mas nem considerando como uma vaga de trabalho, tá legal? Alguns nem considerando que é uma vaga de trabalho, de tão importante que essa vaga é, tá? De tão importante para si, tá legal? Então, assim, eu sinto aqui os peixinhos encontrando o seu propósito de vida. Encontrando aquilo, assim, não, isso aqui faz sentido para mim, é isso que eu quero, tá? Então, assim, eu ouso dizer, tá? E respondendo aqui, que sim, vocês vão encontrar a sua vaga de trabalho, o seu trabalho, tá? Aquilo que faz sentido para vocês, tá? Seja lá onde for. E vamos observar os peixinhos. Peixinhos que estão trabalhando. Como que estará a semana de vocês? Um pouquinho puxada, tá? Um pouquinho puxada, mas tendo alegria, sorriso no... Eu exerço sorriso nos olhos. Um sorriso, uma felicidade, tá? Eu sinto aqui vocês bem... Como é que se fala? Investindo muito a energia de vocês, tá? Trabalhando bastante, principalmente no começo da semana, tá? Investindo toda a tua ousadia, toda a tua energia. Isso trazendo muita sorte para vocês. E fazendo vocês enxergarem as coisas de uma maneira ainda mais diferente, tá? Sinto aqui o ambiente se tornando divertido, se tornando gostoso. E vocês... Nossa! Vocês se sentindo cada vez mais confortáveis. É uma semana que vai trazer uma sensação de segurança para vocês, tá? Segurança, felicidade, contemplação. É como se vocês olhassem ao redor e falassem assim... Não, eu realmente agora estou me sentindo seguro. Estou me sentindo confortável com o meu trabalho. Estou me sentindo em paz. Né? Então, é isso que eu sinto para vocês, tá? Bom, meu povo! O signo de peixes é isso. Se tem algum peixinho que querem dar consulta comigo, o link é no início do perfil, tá? Já deixa o teu joinha, já se inscreve, que isso me ajuda bastante. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!